Eu quando canto meu sambinho abatucado A turma fica abismada com a voz que eu faço Faço não me embaraço porque não há tempo Marco meu contratempo dentro do compasso Quem não tiver o ritmo na alma Nem cantando com mais calma faz o que eu faço Samba, canção, samba de breque batucado Para mim não é nada o que vier eu traço Eu quando canto meu sambinho abatucado A turma fica abismada com a voz que eu faço Faço não me embaraço porque não há tempo Marco meu contratempo dentro do compasso Quem não tiver o ritmo na alma Nem cantando com mais calma faz o que eu faço Samba, canção, samba de breque batucado Para mim não é nada o que vier eu traço Não tenho veiga poética Eu acho que os brasileiros nascem já com um pandeirinho na mão E meus pais sempre gostaram muito de música De Paulinho da Viola De todos os compositores do Cartola, do Nelson Cavaquinho Que fizeram história do samba mais recente um pouco Mas a gente está falando de um gênero que tem pelo menos 100 anos Está comemorando os 100 anos da primeira gravação Pelo telefone, que foi considerado o primeiro samba Mas que vem ainda antes disso Uma formação de ritmos diversos Tantas influências E que depois disso, como você estava falando Gerou uma infinidade de derivados do samba Desde a bossa nova Dos sambas de junção Samba rock, samba reggae Samba jazz Então é uma riqueza que realmente A gente, quando até sai do país Não consegue nem explicar Para a pessoa de fora Elas conseguem sentir, mas você não consegue explicar Porque a gente mesmo Não absorve toda a riqueza que tem O gênero brasileiro musical Que veio do samba O quanto o samba influenciou a nossa música E continua influenciando sem parar A natureza da resposta das crianças É a vida, é bonita Só vocês, espera aí, só vocês Viver E não ter a vergonha de ser feliz Vai! Ah, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser É melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita E é bonita Vocês! É bonita É bonita É bonita E é bonita É bonita É bonita E é É bonita Emerson Bernardes Edmison Capelupi Léo Rodrigues Alexandre Ribeiro Eu sou Verônica Ferriani Um prazer estar aqui cantando para vocês Música Música Abertura